Tentativa de homicídio no município de Presidente Mendes envolvendo dois jovens. Um menor de idade, de 16 anos, o agente, o executor, e um de 20 anos, o Genivaldo Oliveira Moura, de 20 anos de idade. Segundo informações, os dois tinham uma confusão. Os dois eram brigados, tinham uma confusão, e o rapaz de 16 anos de idade acabou pegando uma arma, indo até o local onde estava o Genivaldo e acabou atirando. O tiro transfixou a cabeça de Genivaldo, que ficou estendido ao solo. O rapaz de 16 anos de idade acabou fugindo do local, indo em rumo à casa dele. Chegando em casa, ele ainda falou para sua mãe que teria matado o Genivaldo e que, posteriormente, iria se entregar à polícia. Nesse momento, os carros do socorro do Hospital Municipal de Presidente Mendes, a polícia militar, estiveram no local para fazer o socorro ao Genivaldo. E que foi levado até o Hospital Euro do município de Cacual, em estado grave. A polícia conseguiu chegar até um infrator de 16 anos de idade por conta de ser o menor. O nome dele e nem a foto será divulgada aqui na programação da TV Regional. Até o fechamento dessa matéria, não se sabe o estado que se encontra o Genivaldo.